Pessoal, só nessa plataforma, de forma totalmente gratuita, eu já faturei mais de 500 reais. Eu vou disponibilizar para você através do link aqui na descrição, provas de pagamento, o link oficial, para que você possa fazer o seu cadastro hoje mesmo, seguir o passo a passo deste vídeo e ganhar a sua renda extra gratuitamente na internet. Esse site já me pagou aqui mais de 500 reais, na verdade aqui mais de 513 reais, de forma totalmente gratuita. O tipo de site que você pode estar utilizando a seu favor diariamente, para que você possa ganhar a sua renda extra, seguindo o passo a passo aqui dos vídeos do Tiago Silva, empreendedor digital. E neste vídeo, eu vou te fazer mais uma prova de pagamento, vou disponibilizar para você o link oficial do site, para você fazer o seu cadastro e ganhar a sua renda extra totalmente de graça, tá? Então o link está aí, oficial, no primeiro comentário deste vídeo e também na descrição, tá? Como você pode observar, pessoal, é um site que te paga em dólares, e eu já faturei 92 dólares nesse site, que convertendo em reais, dá mais de 513 reais. Pessoal, entrando aqui no site, rapidamente a gente vai fazer uma conta aqui, para você observar bem, aqui desse lado aqui, esses aqui, pessoal, status aqui, todos completados com sucesso, são saques que eu fiz nesse site. Então vamos fazer uma conta aqui rapidamente, logo em seguida eu vou te mostrar como o site funciona, e também vou apresentar mais uma prova de pagamento, que o site continua pagando, continua funcionando, e só depende de você executar as atividades da forma correta, para que você possa conquistar aqui muitos ganhos de renda extra. É só seguir o passo a passo dos meus vídeos, pessoal, que você terá bons resultados, tá? Pessoal, o primeiro aqui, 16 dólares, mais 15 dólares, mais 12 dólares, mais 11, né, pessoal? Dólares, mais 9 dólares aqui, e o primeiro saque, mais 7 dólares, tá, pessoal? São esses valores que estão aqui disponíveis, beleza? Com mais 10 dólares que eu vou fazer o saque como prova de pagamento hoje, a gente vai aqui, ó, chegar a um montante, né, pessoal, de 92 dólares que eu faturei nesse site. Vou disponibilizar para você o link oficial, para que você também possa ganhar dinheiro na internet todos os dias, utilizando essa plataforma totalmente de graça, sem você precisar pagar nenhum centavo por isso. Basta você seguir o passo a passo desse vídeo e dos vídeos do meu canal, tá? Então, você já observou que foi mais de 500 reais aí que eu faturei nesta plataforma, tá, pessoal? Entrando aqui, ó, ganhar dinheiro, esse lado seu aqui, ó, esquerdo, você vai vir aqui, ó, categorias de tarefa. Como o site funciona? Ele funciona através de micro tarefas, onde você realiza as atividades fáceis, beleza? E aí, você ganha aqui, ó, dólares todos os dias. Por exemplo, pessoal, tarefas disponíveis, seguidores no Twitter, mais de 1.005 tarefas que está disponível aqui no site para você executar. Então, são formas, né, de ganhos fáceis que você tem, ó. Por exemplo, Twitter curtidas, você curtir, né, publicações no Twitter. Tem 151 tarefas, né, 21 tarefas aqui, ó, canais no Telegram, 15 tarefas. E assim, pessoal, suscetivamente, ó, todos esses números aqui, ó, são micro tarefas disponíveis para você estar executando todos os dias. E sendo remunerado em dólares, simplesmente isso. Você tem a probabilidade nas mãos de seguir o passo a passo e conseguir conquistar aqui valores iguais a mim, pessoal. Eu faço o que tem que ser feito. Você também só precisa fazer isso aí todos os dias, tá? Então, aqui, pessoal, depois que você já compreendeu como funciona, já acompanhou aqui os valores ganhos, né, por mim, o site continua pagando de forma correta. Agora a gente vai estar fazendo a prova de pagamento para que você possa confirmar, né, que o site ainda continua funcionando, beleza? Vou entrar aqui no meu valor, ó, pessoal, 10.51, né, que eu tenho em saldo de dólares. Vou aqui, ó, na opção retirar fundos e aqui, ó, vou selecionar uma conta da Payer, tá? A minha retirada vai ser via Payer, beleza? E aí, aqui eu vou definir o valor, ó, de 10 dólares, né, como a gente fez a soma lá no início do vídeo. Vou clicar aqui, ó, retirar fundos, pessoal. E você rapidamente vai acompanhar que já foi colocado aqui, ó, em espera, né? Rapidamente será pago aí, ó, 10 dólares pra mim através das tarefas que eu executei aqui nesse site chamado Everve.net. Um site totalmente gratuito que você tem grandes possibilidades de ganhar dinheiro todos os dias, tá, pessoal? Aqui, ó, retirada, né? A sua retirada foi colocada com sucesso em até 48 horas, pessoal. Eu vou estar recebendo lá na minha conta da Payer e de lá eu vou transferir diretamente pra minha conta bancária, usando um site totalmente grátis. Então, existe possibilidades de você ganhar muita grana através de sites e aplicativos de renda extra, pessoal. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. Acompanhar os vídeos aqui do canal, que são disponibilizados gratuitamente pra você aplicar o passo a passo pra que você possa ganhar, beleza? Pessoal, aqui, ó, a minha solicitação, né, foi feita com sucesso em até 48 horas. O saldo tá aqui, ó, tá pendente. Rapidamente será aprovado e eu vou estar recebendo mais 10 dólares, somando aqui, ó, mais de 513 reais que eu ganhei simplesmente fazendo o que eu apresentei pra você aqui no vídeo. Micro tarefas simples. Você também pode ganhar. Clica aí no link da descrição, faça seu cadastro e vamos ganhar dinheiro na internet. Pessoal, se você gostou de mais esse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal do Thiago Silva e aí você vai aprender muitas formas de ganhar dinheiro online todos os dias. Um abraço e até o próximo vídeo.